DJ Diego, a mídia aceita o meu amor Você chegou com um jeitinho diferente Me encantou, um amor feito pra gente Não sei por que, mas ainda acho Coração acelerado, eu estou apaixonado Quero te ter sempre ao meu lado Meu corpo no teu, um beijo roubado Sempre é bom viver as emoções A atitude me faz te falar que te quero Mas quem manda é o coração E ele gostou de você Me dá uma chance, amor Pra você então ver Dá uma chance, amor Pra eu mostrar pra você Que te faço feliz Até o amanhecer Dá uma chance, amor Pra eu mostrar pra você Que te faço feliz Até o amanhecer É que o campo Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto E DJ Diego de Paratype Você chegou com um jeitinho diferente Me encantou Um amor feito pra gente Não sei por que, mas ainda acho Coração acelerado, eu estou apaixonado Quero te ter sempre ao meu lado Meu corpo no teu, um beijo roubado Sempre é bom viver as emoções A atitude me faz te falar Que te quero Mas quem manda é o coração E ele gostou de você Me dá uma chance, amor Pra você então ver Dá uma chance, amor Pra eu mostrar pra você Que te faço feliz Até o amanhecer Dá uma chance, amor Pra eu mostrar pra você Que te faço feliz Até o amanhecer Você chegou Com jeitinho diferente Com jeitinho diferente